O tempo necessário após uma ejaculação para conseguir uma nova eleição é chamado de período refratário. E esse tempo, que é algo totalmente normal, incomoda muito alguns homens que gostariam que ele fosse mais curto no momento em que ele quer ter uma noite mais animada. Então, será que é possível reduzir esse tempo? Existe algo que pode ser feito para encurtar esse período refratário? Sim, confira a seguir. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e angiologista. Hoje nós vamos então falar sobre como reduzir o período refratário pós-ejaculatório. Apesar de ser algo totalmente normal, muitos homens gostariam de encurtar esse período para poder ter uma segunda relação, uma nova ereção, rapidamente após uma primeira ejaculação. Então, se você tem interesse em encurtar esse tempo, esse vídeo é para você. Em primeiro lugar, qual é o tempo normal do período refratário pós-ejaculatório? Ele costuma variar de 10 minutos até 1 hora. Sendo mais comum girar em torno de 30 minutos, ou seja, em meia hora o homem geralmente consegue ter uma nova ereção. Esse período refratário é influenciado por uma série de fatores, como a idade do homem. A gente sabe que o período refratário tende a aumentar ao longo da vida, assim como uma série de outros fatores que nós vamos falar agora. Bom, então o primeiro fator que costuma influenciar a duração do período refratário é a idade. Como eu disse, quanto mais jovem, mais curto tem de ser o período refratário, e quanto mais idoso, mais longo pode ser esse período refratário. Em alguns casos, em homens bastante idosos, podendo chegar até alguns dias para conseguir ter uma nova ereção. Esse fator a gente não tem como alterar, não tem como mudar a idade, mas ele é muito importante, é um dos que mais influenciam na duração do período refratário. Um segundo fator que influencia bastante é a saúde cardiovascular. Ou seja, o seu estado de circulação, de metabolismo, de saúde, de maneira geral, influencia na sua capacidade de ereção, na sua função herétil. E homens que têm uma pior da função herétil, por motivos circulatórios ou metabólicos, cardiovasculares, de maneira geral, tendem a ter também um período refratário mais longo. Ou seja, se a ereção não está assim tão boa, ela tende a ficar também, a causar também um período refratário maior, uma dificuldade para obter uma segunda ereção. Além disso, o fator psicológico é muito importante. A gente sabe que fatores como estresse, ansiedade ou até mesmo depressão, influenciam negativamente no período refratário, aumentando, prolongando esse período. Ou seja, toda situação de ansiedade, estresse, tende a aumentar o período refratário. Além disso, o próprio cansaço, a fadiga, homens que estão ali trabalhando muito, estão muito cansados, por longos períodos de trabalho ou longos períodos sem dormir, vai ter com certeza um período refratário maior do que homens que estão mais tranquilos, que dormiram bem, que estão descansados. E por último, existem algumas substâncias, como álcool, tabaco, outras drogas, que podem influenciar no período refratário, inclusive alguns medicamentos. E essas substâncias costumam sempre prolongar o período refratário. Então, álcool, tabaco, que é muito comum, podem acabar retardando você ter uma nova ereção, aumentando o seu período refratário. Falando agora, então, do que pode ser feito, do que interessa aqui realmente, o que pode ser feito para a gente mudar, encurtar esse período refratário, fazer com que você tenha uma nova ereção mais rápida possível. O que pode ser feito? A gente sabe que algumas situações, alguns hábitos, algumas medidas que elevam a concentração de dopamina, que é um neurotransmissor no nosso cérebro, tendem a encurtar esse período refratário, tendem a facilitar uma nova ereção. Então, vamos lá, o que pode ser feito? Em primeiro lugar, temos exercício físico. Sim, exercício físico, além de todos os benefícios para a saúde, ele costuma elevar a dopamina no cérebro, principalmente exercício físico aeróbico. E com isso, facilita também a obtenção de uma nova ereção em curto período refratário. Homens que são ativos fisicamente, portanto, costumam ter um período refratário menor. E quanto à alimentação, uma das coisas que pode ser feita é uma dieta rica em tirosina. A tirosina é um aminoácido, que é um precursor da dopamina. Então, a dieta rica em tirosina pode ajudar a elevar a concentração de dopamina e, com isso, melhorar o período refratário, encurtar esse período refratário. Quais alimentos que contêm tirosina? Basicamente, carnes, peixes, ovos, laticínios, leite derivados, nozes e algumas leguminosas. Ou seja, uma alimentação rica nesses alimentos tende a melhorar o seu estoque de tirosina e dopamina e, com isso, encurtar o período refratário. Um fator muito importante é o sono. Então, a redução de número de horas de sono, um sono de baixa qualidade, tende a causar uma depressão de algum desses neurotransmissores, um desequilíbrio entre esses neurotransmissores e isso leva a um prolongamento do período refratário. Sono de boa qualidade, então, é importante encurtar esse período. Um outro fator que pode ser levado em consideração é a redução do estresse ou o manejo do estresse. Então, algumas práticas como meditação, yoga, mindfulness ou técnicas de respiração, tudo que possa levar a um relaxamento profundo, um controle melhor do estresse. É interessante porque isso diminui o cortisol, que é uma substância que diminui a concentração de dopamina. Então, ao diminuir a concentração de dopamina, prolonga o tempo para ejacular. Se você consegue diminuir o cortisol, vai ter menor impacto na sua dopamina e, portanto, melhorar o período refratário. Uma outra medida interessante é a exposição à luz solar. A gente sabe que a exposição à luz solar, por si só, já é interessante também para a questão da dopamina. Além disso, contribui com a vitamina D, que é uma vitamina bastante importante para a função sexual masculina. Portanto, a exposição à luz solar é benéfica para encurtar o período refratário. E também, todos os hobbies e atividades prazerosas que você puder fazer tendem a aumentar a concentração de dopamina e, com isso, encurtar o período refratário. Quanto à suplementação, nós temos um suplemento alimentar chamado de eritirosina, que é um aminoácido que pode, como eu falei, ajudar por ser um precursor da dopamina, é uma substância que é utilizada na fabricação da dopamina, ela vira dopamina, e, com isso, pode ser benéfico para a redução do período refratário, mas é interessante que você só faça a luz desse suplemento com orientação média. E o outro fator muito importante é evitar as substâncias que reduzem a dopamina no cérebro. Então, o álcool, tabaco, as drogas costumam depletar os nossos reservos, os nossos estoques de dopamina, e, após o uso, isso costuma levar, claro, a um aumento do período refratário. Então, evitar essas substâncias que afetam negativamente a dopamina. E falando, então, de medicamentos, o que existem de medicamentos que podem ser utilizados para encurtar o período refratário? Popularmente, a gente já vê que alguns homens fazem uso, por exemplo, do Viagra ou de outras medicações dessa classe, dos inibidores das fósforo 5 de esterase, que são os remédios para ereção com o objetivo de conseguir uma nova ereção em um tempo mais curto, mais rapidamente. A gente tem, sim, estudos que mostraram que o Viagra, por exemplo, a sildenafila foi eficaz em reduzir o período refratário. Não tem tantos estudos com outras medicações, mas, de fato, as suas medicações podem cortar o período refratário. Porém, eles devem ser utilizados apenas com orientação médica. Eu não recomendo que você faça uso desses remédios sem passar em uma consulta inicialmente e ser orientado a utilizá-los. Além disso, algo que também é muito importante é que haja uma estimulação contínua, ou seja, que após a ejaculação, que continue havendo alguma estimulação sexual, que seja feito de alguma forma um estímulo nas áreas erógenas do homem, para que isso mantenha despertado o interesse em que ele volte a ter uma ereção mais rapidamente. Se não houver nenhum tipo de estímulo sexual, nenhum estímulo que leve a uma ereção, mesmo durante o período refratário, com certeza vai ficar mais difícil obter uma nova ereção. E uma outra dica importante é utilizar esse período para mudar um pouco o foco da atividade sexual. Ou seja, nesse período é interessante que você volte um pouco às preliminares, a outras formas de relação sexual que não seja penetração, carinhos, tudo que pode ser feito para manter o interesse da parceira e também o seu interesse na atividade sexual, porque algum tempo de período refratário sempre vai existir. E temos também os exercícios de Kegel, que são exercícios que fortalecem a musculatura pélvica. Esses exercícios são utilizados para diversas outras funções, como o controle da ejaculação precoce, melhorar o controle ejaculatório. E também existem relatos de que eles podem ajudar com esse fortalecimento a obtenção de uma nova ereção, ou seja, encurtando o período refratário. E para aqueles homens que têm um período refratário excessivamente longo, de muitas horas, às vezes até mais de um dia, é importantíssimo passar em uma consulta médica, fazer uma avaliação com o urologista para descartar que existe algum problema do ponto de vista hormonal, por exemplo, na saúde do homem ou na própria função herédia, que em geral deve existir uma causa para esse aumento tão grande do tempo do período refratário. Então, espero que você tenha aproveitado todas essas dicas, essas coisas que podem ser feitas para melhorar, encurtar o período refratário. Com certeza, se você utilizar alguma dessas atitudes, você vai conseguir encurtar o seu período refratário. O ideal é que se você for utilizar algo que seja medicamentoso ou suplemento que você passa primeiro com o médico, tenha uma orientação para fazer esse uso. E as outras medidas que são mais relacionadas à própria saúde em geral, é importantíssimo que você já adote elas para já ver uma melhora no seu período refratário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado a todos. Deixem aqui sua curtida, se inscrevam no canal, ativem as notificações para serem avisados dos próximos vídeos. Cuidem-se e até o próximo beijo.